Olá, amigos! O burro da Itaú! O fotógrafo gay! É o que acontece por andar comprando porcaria de segunda! O quê? Ai, que droga! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já! Falcão! Aaaaaaah! Máfia da fofoca! Sorria! Que belezura! Férias finalmente! Lonk do cenário! Da Frolândia! Desculpe, Smithy! Máfia da fofoca! Oh-oh! Já tenho um furo! Oi, lembra-se de mim? Sou Rafael, a DM da Choquei! Bem, eu só vou tirar umas chapas! Faço uma pose! E o cabeção? Quero o pica-pau! Tem que dar um jeito nesse poloide! Ele vai arrumar minhas pinhas! Ei, que tal? Ficou linda, não? Hum... Só tenho um defeito! Vagabundo! Escu! Oh, sim! Está muito perto! Aqui está bom! Não! Pode afastar mais um pouquinho? Cara de pau! Escu! E aqui? Não, não! Aqui está bom! Tá quase bom! Afasta só mais um pouquinho! Bem, ok! E agora, está bom? Pode tirar agora! Xuxa! Descu! Oh! Não quero nem ver! Hahahaha! 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 Hahahaha!